E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. Olha este raio de sol, maluco. Queria que o sol do jogo tivesse o calor. Queria que o calor do Rio de Janeiro tivesse o calor do jogo. Vamos lá pro Conselho de Guerra. Aqui no Conselho de Guerra a gente vai tá fazendo a missão da Calpérnia. E pegando algumas missões que a gente mandou os personagens irem fazer, né? Ah, um batalhão. Esse aqui é o da Sarah, né? Marchamos sem incidentes, mas sei de fontes confiáveis que houve muitas reuniões particulares entre a nobreza de Vertiel. Alguns nomes úteis enviaram mensageiros diplomatas e os possíveis lucros do futuro podem ser impressionantes. Não conte para Sarah que eu disse isso. Cullen. Plantando o cristal da gravação. Inquisidor, estou reunindo as conversas do cristal de memória que escondemos no acampamento da Calpérnia. Leliana está examinando o que capturamos. Ela vai poder dizer para você quem são os tenentes mais próximos da Calpérnia. Os três últimos livros que ela leu e qual o chá predileto dela. É menta. Vai lá ouvir quando tiver um tempo. Dagna. Então a gente conseguiu... E se enfrentar no acampamento da desgraçada. Vamos fazer essa quest aqui da Vivienne. Nós subestimamos a ameaça. Nossa amiga Marquesa se encontrou com uma dezena de nobres na semana passada. Subornos na forma de presentes. Trocaram de mãos. A maioria deles bustos a Justine a Quinta. Nós os apropriamos de um e descobrimos que é oco e estava cheio de lírio vermelho. Maluco! Vai lá, Leliana. A Leliana vai fazer com que as estátuas sejam publicamente destruídas. Se vocês ouvirem Ventilador, né? Já sabem, né? Rio de Janeiro não é para amadores. Especialização do Inquisidor. Eu deveria ter feito isso, né? Quem que eu posso mandar para pegar a especialização? É a Josephine. Nova equipe, um jovem promissor. Ah, aquele cara! O maluco que entrou na Inquisição. Um bilhete em uma caligrafia bem feita do jovem que chegou recentemente à Inquisição. Encontrei bandidos perseguindo suas patrulhas. Eles são do tipo comum e posso mostrar ao seu pessoal onde estão. Eu tentei impedi-los, mas eles têm espadas e eu não. Se tiver algum maestro, eu ajudarei. Ok. Ajuda aí, maluco. Se o garoto sabe lutar, vista-o. Amizade de Ozama. Vamos pegar a amizade com os anões. O rei Haramont declarou apoio à Inquisição. Legal. Bom, não tem mais como fazer nenhuma missão. A gente já mandou todo mundo. Vamos sair. Vamos ouvir aquele cristal que a gente plantou no acampamento da mulher lá. Nós temos que falar com a Sarah também. A gente tem que ouvir o cristal e tem que falar com a Sarah. O cristal vai estar onde? O cristal vai estar com a Liliana ou vai estar com a Dagna? Vai estar com a Liliana. Vamos subir. Liliana! Ela pode nos ouvir? Acho que não, né? This link doesn't go both ways. Dagna says not. Besides, the conversation happened days ago. While I found that interesting, this is what you must hear. Master, forgive me. I didn't expect. The time for your ascension, me is. Tell me of your preparation. They go well enough. Although I'm distracted here. If I could train at the shrine. Only Dumod's faithful may enter. Continue with before. Or would you see the Imperium's reverse stalled by your lack of focus? Maluco. I will be ready as the vessel and to Vinter's champion. Ah, ela é patriota. Copernia sounds like she's doing this for Tevinter, not Corypheus. Another deflection. Why? A Dwarble, as if mine was miraculously returned to me. Let's give your new owner a glimpse of his fate. Venatorian, we leave. Descobriu? That is all the crystal recorded before she found it. But I think it may be enough. A shrine to Dumat, Corypheus said. Where Calpena is forbidden to go. Quem é Dumat? Eu vou perguntar, mas eu já sei quem é. Who is this Dumat that Corypheus mentioned? An old god worshipped in ancient Tevinter as the dragon of silence. He was the first to rise as an archdemon and bring the blight. Ah, eu quero ver esse santuário. If that shrine is Corypheus's inner sanctum, I want in. Perhaps he believes the shrine is sacred. More likely, he's hiding something from Calpena and she suspects it. Let us investigate this shrine carefully. I doubt Corypheus has left it unguarded. Okay, operação disponível. A gente não vai conseguir fazer a operação agora. A gente não vai conseguir fazer a operação agora. A gente botou todo mundo pra fazer missão. Vamos fazer o diálogo com a Sarah. Eu acho que ela vai estar aqui. Não tem como entrar ali, não. Vamos lá pra baixo direto. A gente tá pra liberar uma missão da Sarah agora, né? Missão de Companion. A gente tá fazendo as coisas que ela pede, mas eu não sei se a gente tá liberando missão, não. Eita, deu uma travadinha de carregamento. Eu adoro. Vai carregar um monte de gente, ó. Puf! Ah, carregou pouco a gente. Ok. Depois eu falo com o Iron Bull aqui. Vamos direto na Sarah. Ah, o quê? Quem tá nos pagando? Ah, tem uma missão. Vamos lá. Ah lá, Sarah. Ah, vamos levar o... Faz tempo que a gente não leva o Cole, né? Vamos levar a Solas e Cole no grupo. Vamos lá. Acalme-se. Maluco! Eita! Só um instante. Cadê o Cole? Ele tem dois pontos pra colocar, mas no combate não rola, né? Tadinho do moleque, não merecia. Quem é você, maluco? Não acredita nisso, cara. Ele começou. Quem é isso, cara? Não acredita nisso. Não acredita nisso. Não foi tão difícil, foi? Nós identificamos a confusão e trabalhamos pastas. Eu sou Lord Pelharmon. Eu espero, Inquisitor, que você continue a responder a razão. Ahn, você atacou minha aliada. Você quer falar agora, mas Sarah é minha aliança. Você atacou sua amigos. Vá, agora. Você sabe o quanto ela meddela me custa? Porque, aparentemente, você era complicit. Honestamente, antes de este momento, eu pensava que você também foi trancada por essas rosa jenny. Ainda sua natureza, como Inquisitor, você é um social peer. Eu ataca-los em nome de nós ambos. Arsbiscuit. Quiet. Inquisitor, Herald, eu não quero ser seu inimigo. Eu estou quase investido em ser seu. Se você é capaz de reconhecer uma oportunidade, nós podemos ser parcerais. Ahn... Esse cara é maluco. O que houve em Vertier? Vertier? O que houve em Vertier? As suas troupes parecem mudar o balanço. Bem jogado. Não pare de falar com ele. Realmente, pare de parar. Saia da minha frente. Eu vou mandar Sarah... Mata ele. Olha... Ele morreu. Caramba! Caramba! Olha... Chega de erros. Bem, claro, você tem que lidar com isso, tipo... Eu não quero ouvir isso. Eu estou levando muito pessoas para lidar com isso. Você é muito feliz que você ainda está no meu bom lado. Porque eu... O que eu... O que eu... Eu preciso toda a ajuda que eu puder, mas considero isso um warning. Bem, entendi. Então, hop-to e tudo isso. Se você precisar de mim, eu vou esperar para um barco de ars para me pedir. Então difícil de conseguir. Caramba, ela ficou muito puta. Ela passou dos limites ali, né? Ahn... Deu errado ali. Ela não devia ter feito aquilo. Ahn... Eu não vou... Eu não vou ser muito duro com ela, tá? Depois eu vou falar com ela aqui e eu vou vazar. Bom, está na hora da gente... Está na hora da gente vazar e fazer as missões, né? Ahn... Vamos lá. Mapa Mundi. Vamos continuar no Santuário Esmeralda explorando o que tinha que ser explorado. Como eu tinha dito no episódio passado. Vamos lá. Varric. Cassie. Acho que eu vou levar o Mago. Acho que eu vou levar o Solas, vai. Ao invés da Vivian. Simboira. Eu não sei se eu devia ter deixado a Sarah matar o cara, né? Ou se eu devia ter ficado do lado dela depois que ela matou o cara. Mas definitivamente aquele cara não merecia sair impune pelo que ele fez com as pessoas, né? Matar um monte de gente porque o cara queria uma terra. Que babaquice. Ele poderia até servir a Inquisição, mas não quero gente assim na Inquisição, não. Sai fora. Por que eu não consigo pegar o negócio que está aqui em cima, doido? Tem um negócio aqui em cima. Eu simplesmente não consigo pegar. Eu acho que tem que subir em algum lugar para pegar. Não dá para pegar, não. Caramba, onde é que vai ali, cara? Para pegar o negócio? Ah, foda-se. É um fragmento de sepultura. Eu não estou nem aí, mano. Vamos fazer a missão que tem desse lado aqui. Depois eu pego em off aquele fragmento ali. Está muito calor. Eu não estou tancando explorar o mapa de bom humor, não. Meu! Três templários. Meu amigo. Será que morreu? O cara não cai no chão. O templário é muito tanque. Vai tomar o socão. Cara, que bicho forte. O templário não toma debuff. Ele é muito forte. Olha lá, o Varric aprova quando a gente mata o Red Templar. Pedreira. Reivindicamos uma pedreira para a Inquisição. Olha isso. Já chega a atacar o laser em mim já. O demoninho. Vai morrer... Ô, filha da mãe. Por que tem vários inimigos em vários lugares? Só tem um bicho aqui. Vou jogar um pouquinho de Varric. Ele tem uma habilidade de trap. Que é muito boa. Vou tacar no pé aqui. Já derrubar o inimigo no chão com a trap dele. Ô, cacete. Ô. Deixa eu sair daqui que eu tô... Apanhando. O cara tá me vendo. O cara tá me vendo. Eu tava invisível. O bicho tava me vendo, cara. Boa, matei. Fiquei invisível. Tinha que derrubar aquele bicho ali no chão, cara. Não é possível. Vai tomar um tirão. Toma. Olha a barreira que ele fez. Meu personagem principal tá invisível, bugado. Toma. É muito rápido. Cara. Tem umas rifts que não são difíceis. Elas são ignorantes. Tem umas rifts que se você não pegar o inquisitor pra jogar... Você não consegue fazer. Porque os bichos tão pulando... Eita, cara. É o urso. Porque os bichos ficam pulando, batendo em você. Dando stun, gritando, tacando gelo. Esse cara tá... Ih! Diário de... Diário de... Tróilus... Rebute... 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 Retubis. Um registro final, manchado de sangue, escrito em garranchos. A grande missão, teste final. Aprendi tanto desde o primeiro dia naquela cordilheira. Pensei que soubesse suficiente para tentar interagir com a ameaça. Para tocá-la não foi tão bem assim. É, ele morreu, né? Os instrumentos não fizeram nada. Não afetaram a ameaça de maneira alguma. Estamos todos perdidos. Vou só ficar deitado aqui por algum tempo. Morreu. Ele estudou as rifts. E acabou morrendo, coitado. Subestimou. Se eu vier aqui, eu consigo pegar e vir no astrário também. Vamos vir aqui. Esse aqui é o outro lado da parada ali. Eita! Red Templars. Caramba! O cara tá invisível ali. Maluco, é muito forte. Esse Templário não sente nada. Nenhum ataque que eu dou nele. Morreu. Quem tá... Olha isso! A minha vida como é que fica. Por causa desses Templários. O assassino deles é muito forte. Ah lá, pegamos mais Lírio Vermelho. Pra cá tem mais Rift, mas pra cima tem o astrário, que é importante também. Não é por aqui que passa. Esse jogo é maravilhoso. Quem criou o mapa desse jogo merece um prêmio Nobel. Porque o tanto que os caras fazem a gente dar a volta, cara. Não tá... Não é de brincadeira não, cara. Vamos lá. Pedra medonha. Vamos pegar o que ficou faltando aqui. Por isso que não tinha como vir aqui, ó. Olha a volta que tinha que dar. Eu já posso usar o fragmento, né? Eita, porra! Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já fiz merda aqui. Vamos lá. Ah... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Maluco! Foi fácil, hein? Eu pensei que fosse difícil Solium Constelação do Sol Caguei, não vou ler A gente parece que desbloqueou uma caverna Pra gente explorar Lá embaixo Mas eu não vou lá agora, não Eu tenho missões lá pra cima Lírio vermelho Assuntos pendentes Pra gente matar uns caras Com a Cassandra Simbora Ah, olha que interessante A gente tinha um mapa de tesouro Não tinha? Que falava onde tava um tesouro? Era um bicho bebendo alguma coisa Deixa eu ver aqui Era um bicho bebendo alguma coisa Ah, Sepultura de Esmeralda Vamos ver aqui Um bicho bebendo alguma coisa E alguma coisa na grama ali Tá pra cá o tesouro Vamos lá Achei Lâminas para a Bianca Cinto de saúde Rapaz Esse cinto é pra Cassandra, né? Qual cinto que ela tem Saúde máxima Rapaz Pronto Dá esse cinto aqui pro Varick Pronto Perfeito Eu vou ter que matar aquele urso grandioso ali Eu acho que eu vou matar aquele urso ali Só pra gente ganhar um dinheirinho Caramba, tem mais um Ali é um Bronto Beleza Não tem tanto urso aqui Quanto eu pensava, não Nossa, tá cheio de Bronto aqui, cara Aqui é um Farm de Bronto, galera Cadê os urso, velho? Ah, vai se ferrar, urso Foi embora? Eu não vou ficar exterminando a vida selvagem à toa, não Vem, inimigo Nível 14 Dilacerei todo mundo Explode com a marca Cadê o grupo? O grupo não faz nada Ninguém help Aiuda, me Vai tomar stun Vai tomar Bum Ó, o cara tá Cassandra tá foda, né, Cassandra Solas Dispela isso aqui, por favor Pronto Dispelou um só Aí é foda Sai, cara O bicho veio direto em mim Que merda O Varick jogando o Trap no chão é muito bom Ruptura Explode aqui Dispelou um só Dispelou um só Dispelou um só Agora é só fechar a Rift Essa aqui foi fácil A gente tomou umas porradas Mas foi fácil Cá tem um anel aqui Tem uma dungeon aqui Chateau de alguma coisa Talvez eu devo olhar Mina de Veridio Chateau de Onterre Chateau de Onterre Eu acho Seguinte Eu tô sem poção Eu vou voltar pro acampamento E a gente explora essa dungeon aqui Ou a gente vai primeiro aqui Acho que eu vou primeiro aqui nos assuntos pendentes aqui da Cassandra Depois a gente explora a dungeon Parece que eu achei mais um tesouro aqui galera Ou não Deixa eu ver Não, esse mapa aqui é de outro lugar Não é daqui não Espalha a cinza de Robert Essa missão é importante Vamos marcar essa daqui Ela é lá em cima Eu vou tá indo Pra cá Pra checar umas paradas E depois vou tá indo no lado ali A gente vai fazer essa daqui Meu amigo Tá cheio de pronto Tem gigante aqui Caralho Tá cheio de gigante Valash Dalen Os elfos tem seus heróis assim como nós Eles honram as Valash Dalens Árvores da vida Dessas figuras lendárias Plantadas em memória Aqueles que dedicaram a vida ao Deino Delixiano Essas árvores são geralmente Frondosas Um testemunho da força dos elfos em seu auge Ange sob a Valash Dalen com reverência Lembre-se que cada uma delas já teve um nome De em busca do conhecimento As viagens de um acadêmico Irmão Genitivity Vaharel conquistou a cidade humana de Montsimar Ah São lendários generais élficos Ah, tem uma personagem da inquisição Deixa eu matar esse pronto aqui Será que eles são fortes? Olha Tá perdendo vida E só tem um pronto lutando com a gente, né? Invisível Nossa senhora É fraco o pronto Ele não tem aqueles ataques de De área, né? Oito? Caraca, oito peles de pronto Valash Dalen Os Delixianos acreditam que Matalin Tenha sido o primeiro dos Cavaleiros Esmeralda E o primeiro a empunhar Evanura A lâmina de honra forjada em Halam Halam Shiral Para sua mão Caramba O que vocês acharam aqui? Suprimentos Martelo de Guerra de Kerkul Só merda Vocês só acham merda, cara Vocês só acham Pô Tanale Era ferreira e zeladora suprema de June Ela passou a vida Redescobrindo a arte de Arlatan 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 Eu Eu acho que Eu esqueci Acho que eu tô confundindo Arlatan com Uteneira Tipo um ritual de dormir Eita porra Olha o que gigante fez Meu Deus do céu Sai do mili imbecil Solas Por que que você tá aí? Meu personagem tá no mili também O gigante não tem água O bicho tá solto Não dá pra matar gigante não É muito forte É muito ignorante Ou dá pra matar? Ele tá perdendo vida Eu vou usar Ah, agora dá pra matar Entendi Ele cai no chão Depois que ele cai no chão A gente causa dano nele Vamos bater no joelhinho dele aqui Sai Pera aí, malu Pera aí Tem trap Tem bomba pra jogar Não tem Eu e Cassandra Usa armadura, Cass Pelo amor de Deus Ah, o fogo O fogo e o crítico Aperta Ih, caralho Tomei Ah lá Caiu no chão Vamos bater na cara dele Ah, não é Por que que deu um codex de Bem berrimo Caramba Esse bicho é muito forte Eu vou ativar Regen Pra não morrer aqui Dá pra matar Batendo na perninha dele Galera Gigante desgraçado A gente não tem fogo Pra matar ele Tem um dragão voando aqui Tem um dragão voando ali Só faltava essa Misturar dragão com gigante Tá vindo outro ali Por favor, gigante Beleza, agora eu só atacar Morreu Cara 1200 XP Você tá louco Olha isso Olha o tanto de coisa Que caiu pra gente Maluco Caiu uns negócio Budido pra gente Caiu um capuz aqui Nível 17 Nunca que eu vou conseguir usar Tô nível 14 Caramba Eu não vou mais lutar Com gigante nenhum Não Bicho forte Da porra Briatos Protegeu os vales Das incursões humanas Quando os humanos Mandavam missionários E templários Eles faziam voltar Legal Os elfos Eram ateu Ateu não Eram contra a religião Dos humanos Andrastiana Sulano Era escudeiro de Matalin Ele andava sempre Com um lobo do lado Massa É pra cima Mas eu Eu vou vir direto Pra cá Mas primeiro Eu vou pegar O próximo Codex Dos elfos Aqui Olha lá Ah o gigante Tá na metade Da vida Mas acho que Não vale a pena Não Lin Lindiraná Foi a última A empunhar A lâmina Evanura Com ela Os vales Caíram E a espada Se perdeu Tem mais um Um ponto de referência Elfico Vamos fazer o último Aqui E sai fora Gigante Olha aquele gigante Ali Os delistianos Veneram Elnora Por seu Incansável Trabalho Para restaurar As artes Mágicas De Alata Perdida Ok Talvez eu Deva vir aqui E aqui Antes de ir Pra cá Subir E descer É muito ruim Né Vamos vir direto Pra cá Então Fazer a Rift E tem uma Dungeon Eu acho que Eu não vou Tá Ah meu Deus do Céu Será que consigo matar Esse gigante Ele tá Na merda Os Red Templars Desceram A vida Dele Buscar Dando Essa Porrada Que Acabei Provocando A Cassandra Consegue Se defender Do porradão Dele Ah tem Outro Ali galera Tem um Bronto Aqui Cara Do nada Do nada Misturou um Bronto Aqui Com a luta Ah meu Deus Um cajado De fogo Olha isso Cara Caiu Um negócio Muito roubado Cara Tem um gigante Ali Cara Lutando Com o Urso Que merda De lugar É esse É a Califórnia Vambora Daqui Depois Eu Depois Eu volto Pra lá A gente Tá em Combate Sai do Combate Doido Que que você Tá fazendo Aqui Filha Da puta Tá todo Mundo Aqui Mano Sai do Combate Nojento Jogo Nojento Da porra Não dá Cara Tá todo Mundo Em combate Cadê a Cassandra Cadê o Meu Personagem Meu Personagem Tá ali Nossa Nível 20 Sai Fora Cara Não Dá Não dá Mano Nível 20 Impossível Caramba Tá tudo Nível Alto Aqui Eu não Vou Conseguir Fazer Aquilo Ali Vamos Ter Que subir Aqui Depois A gente Volta Aqui Maluco O que Me faz Pensar Que todo O resto É nível Alto Né Eu tô Em combate Até Agora O Varric O resto Dos Personagens Tá tudo Com a Arma Levantada Agora Saiu Cara Que desgraça Que foi Aquilo Hein O combate Atrás do Outro Cara Vamos Direto Lá Em cima Espalhar As cinzas Do cara Que morreu Coitado Ei Mais Acampamento Mais Red Templars Vamos Matar Todo Mundo É Sempre De Três Em Três Né Eu Nunca Entendo Por Que Ah Mano Tem Um No Meio Do Negócio Começou A palhaçada Começou Ainda bem Que o Unso Bate No Bicho Sai Quase Que eu tomei O meu personagem Tá tauntando Por causa Daquele Colar Que eu Equipei Né Aí Ele Acaba Ganhando Um Dano Um Dano Bom Mas Ele Taunta O Bicho Quase Que eu tomei Maldito Urso Ele matou Bicho Pra mim Vou tocar Uma Treta No Pé Dele Maluco Muito Dano Faz Cabum Não tem Nenhum Acampamento Pra esse Lado Aqui Cara Matamos O Urso Perde Urso Depósito De lírio Gigante Aqui Que que é Isso Aqui Garrafa De Ah Mais um Vinho Pra gente Pegar Vamos Vamos lá Cassandra Destrói Aqui Beleza Tem um monte De item Que eu só Não vou Conseguir Usar Por causa Do Espaço Do Inventário Também É um Upgrade Válido Espaço De Inventário Ele Ajuda A gente A usar Os Itens Que a Gente Não Consegue Vamos Jogar As Cinzas Do Robert Nossa Soltar As Cinzas Olha lá Um dragão Voando Cara Beleza Completamos Completamos A missão Jogamos A cinza Do cara Aqui Eu É foda Né O lugar Que eu quero Fazer Exploração Eu Não Tanco Eu Vou Morrer Talvez Eu Deva Ir Direto Ali No Acerto De Contas Da Cassandra Né Vamos Vim Aqui Aê Nossa Cara Eu Não Consigo Descer Aqui E Mexer Num Negócio De Reivindicar Sem Entrar Em Combate O Grupo Tá Em Combate Ah Eu Vou Ter Que Reivindicar Aquilo Depois Depois Que eu Limpar A Rift Eu Venho Aqui Reivindicar Eu dei A volta Aqui A gente Tá Quase Chegando No Objetivo Ali Da Cassandra E A gente Vai Fazer Vão Ficar Duas Coisas Pra Fazer Aqui Nesse Mapa Que São Rifts E Só São Duas Rifts Vai Ficar Faltando Uma E Depois Outra Ali Eu Vou Estar Limpando Essa Quest Aqui Dos Caras Que A Cassandra Tem Que Matar E Vou Estar Fazendo A Dungeon E Aí A Gente Encerra Esse Lugar Aqui E Vai Para Outro Mapa Ai Caralho Olha Isso Quase Que Eu Não Consegui Bater Toma Morreu Tomei A Trap Do Cara Olha Isso Cara Cara É Bom Sai Da Trap Morreu Beleza Eliminamos O primeiro Alvo Da lista Da Cassandra Vão Ter Vários Alvos Para A Gente Eliminar De Magos Fugitivos Que A Cassandra Precisa Prender Ou Matar Isso Aqui É O Que Ortiga Ah lá Benefício Operação Disponível Ô Loco Liberamos Umas paradas Por ter Feito Essa Primeira Quest Da Cassandra Aqui Nós temos Que pegar Os arquivos Dos Grey Ordens Para o Black Wall É Uma Coisa Que a Gente Tem Que Fazer Também Malha Resistente Do Caçador É Um Bom Item Bom Eu Vejo Vocês Lá Na Porta Da Dungeon Galera Fui Ae Tamo Aqui Vamos Entrar Ok Uma pintura De Val Royal Bem Bonita Tá escuro Esse lugar Aqui Cara Rapaz Ih É Mal Assombrado É Mal Assombrado Um Diário Rasgado Não É Justo Eu Quero Sair Posso Escutar Os Hóspedes Lá Embaixo Outra Festa Sempre Tem Outra Festa Mamãe Papai Me Trouxeram Um Presente Para Eu Ficar Melhor Estão Só Tentando Que Eu Fique Quieta A Cozinheira Tem Medo De Mim Ela Me Chama De Docinho Mas Tem Medo Mesmo Assim Ela Não Falou Para O Papai Ou Para Mamãe Ela Tem Mais Medo De Mim Do Que Gosta Deles Eu Também Não Acho Que A Cozinheira Goste Muito Dela Mesmo Muito Muito Dela Mesmo Hoje em Dia Eu Tenho Uma Nova Amiga Agora Ela Me Entende Ela Vai Ajudar A Deixar As Coisas Direito De De Cara Definitivamente É De Val Royale Tá Trancado Pelo Outro Lado Rapá Eu devia ter Trazido Cole Nessa Missão Aqui Agora Já Era Nossa Senhora Eita A lareira Acendeu Saqueadores Morreram Tentando Invadir Nós Não Somos Muito Diferente De Saqueadores Rapaz Rapá Aqui A gente Abre a Porta Pra Fora Mas Eu Não Quero Fazer Vou Só Abrir O Solas Não Fala Nada Cara O Solas Não Tem Uma Fala Sobre Espíritos Né E Olha Que Ele Entende Meu Que lugar Gigantesco Cara Que lugar Enorme Abrir Nossa Cinto Cinto Elmo Só Catamos Itens Horríveis Garota Na Passagem Vermelha Ah Ah Isso É Isso é Um poema Né É Uma Música Eu Não Vou Ler Caguei O Beijo Antivano Volume 1 Caguei Eu Quero ler bilhetes Cartinhas Sobre o local Tem um bilhete Aqui Pra ler De Deuses E Dúvidas Ah É É Daquela Madre Revar Essa mulher Não sei quem é Perdoe-me Já Aleguei Ter fé Jurei Com lágrimas Nos olhos Que Nossa Senhora Era Luz E Que Pela Benção Dela Eu Conheci Eu Conheci O Criador Mas Não Posso Suportar A tensão Entre O que Eu Tentei Conhecer E O que Não Posso Ignorar Será O Criador Menos Silencioso Do que Profano Panteão Élfico Ou Do que Os Deuses Antigos De Tevinter E Sobre Os Arquidemônios Que Não São Nada Silenciosos Temos Querelas Reais E Persistentes Todos Nós Todas As Pessoas E Credos E Cada Um Culpa As Se Se Qualquer Um Desses Cultos Reverenciar Um Verdadeiro Deus Envergonho Me De Que Minha Fé Não Resista A Argumento Tão Prozaico Tudo Que Aprendi No Meu Tempo Aqui Foi O Medo Iniciado Miquela Tevei Parta Se Assim Necessita Pois Todos Temos Nossas Necessidades Mas Saiba Que A Única Coisa Pior Do Que Uma Fé Quebrada É Uma Fé Não Testada Rapaz Rapaz Que Legal É Um Texto Interessante Não é Porque Sua Fé Foi Quebrada Que Ela Não Tenha Sido Fé Anteriormente O Beijo Antivano Caguei O Canto De Não Sei O Caguei Isso Aqui Vai Entrar Isso Aqui É Coisa Da Igreja Superstições Isso Aqui Parece Interessante Como Prevenir A Formação Da Magia Nos Estágios Iniciais Prevenir Se Sangue De Mago Corre Em Sua Família Não Importa Quão Distante For A Relação Evite Engravidar No Inverno Que Isso Quando Grávida Durma Com Travesseiro De Embrium Seco Para Garantir Boa Saúde Bebês E Quase Todas As Crianças Pequenas Não Mostraram Sinais De Magia Porém Você Pode Estrar Não Mostrarão Os Elementos Indesejados Do Corpo Antes Que Eles Estabeleçam Coloque Sanguessugas Em Cada Membro Da Criança Quando Terminar Queima Sanguessugas Tenha Cuidado Para Não Inalar A Fumaça Depois Enrole Os Membros Da Criança Em Fôlego Se A Magia A Magia A A Magia A Magia Antes Que A Criança Caso O Problema Continue Além Do Razoável Certos Talismãs Poderam Suprimir A Magia Isso Aqui Alguma Família Que Prendeu Uma Criança Que Usava Magia Caramba Já Deu Para Sacar O Que Aconteceu Aqui A Criança Nasceu Com Poderes A Família Não Queria Um Filho Mago E Tentou Sabotar O Desenvolvimento Da Criança Provavelmente Tá caindo Uns itens Bom Cara Uma Desculpa Um Bilhete Escrito As Pressas Machere Colette Lamento Muitíssimo Mas Tivemos Que Partir Mais Cedo Do Que Esperávamos Terrores Noturnos Atormentam Meu Marido Ele Não Ficará Mais Um Momento Sequer Honesta Sequer Honestamente Não sei O que Ele Pensa Nos Apressando Para Sairmos Daqui De Modo Tão Rude Espero Que Me Perdoe Por Não Transmitir Meus Sentimentos Pessoalmente Mas Devido 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 Hora Avançada Decidimos Não Incomodar Tenho Certeza De Que Compreende Jet Em Brass Caramba Mano Alá Só tem Espírito Aqui Cheia De Gente Muerta O relatório Do Cullen Tá Pronto Maluco Inventário Já Tá Cheio Galera É Impressionante Cara A gente Só Tá Catando Item Ruim Diário Rasgado Eu Mostrei Pra Eles Foi Muito Divertido Foi Sim Dançando E Festejando Até Todos Caírem Foi Glorioso A Melhor Festa De Todas Papai Mamãe Foram Para O Quarto Deles Quando Acabou Mamãe Estava Chorando Ela Estava Tão Feliz Eu Aguentei O Presente Me Deixou Melhor Como Eles Disseram Não Saí De Casa Ainda Tenho Medo Do Que Está Do Outro Lado Do Lado Da Porta Mas Talvez Eu Saia Amanhã É Um Mago Com Síndrome Do Pânico Ou É Alguém Que Realmente Tá Preso Tá Trancado Do Outro Lado Maluco Dá Pra Pular Aqui Olha Sacadas Peguei Uma Peça Do Mosaico É Um Orlesiano Parece Tem Um Artefato Demoníaco Ali Vamos Vim Pra Cá Por Que Que O Jogo Do Nada Quis Me Ensinar Como Que Usa Bússola Tem Alguma Coisa Aqui Esboço Interior Do Chateau On Terre Beleza A Gente Desbloqueou Alguma Coisa Cara Salão De Baile Será Será Foi Aqui Que Os Pais Do Menino Da Criança Morreram Maluco Que Lugar Zoado Pensei Que Essa Porra Fosse Pequena Grande Tem Um Artefato Aqui Ativamos A Proteção Aqui No Lugar Meu Amigo Amigo Tive que fazer o café da manhã sozinha hoje Não ficou muito bom Quando vi o papai e a mamãe não consegui parar de chorar Eu não sei o que fazer Minha amiga fala que tem um jeito de ficar menos sozinha Ela fala para não ter medo Tem outros jogos que podemos tentar e eu vou me sentir melhor É Eu acho que essa criança Matou o papai e a mamãe Né E ficou vendo os corpos dele Lá Na Pela casa Tem um zumbi na casa ali Maluco Vestíbulo Ah Isso aqui é o começo A gente acabou voltando para o começo Vamos ir lá para o outro lado agora Caramba Que lugar grande Esse vídeo vai ser grande Espero que vocês assistam essa merda Tinha um zumbi andando para cá Mas ele está aqui Caramba Um lugar bizarro doido Aposento dos servos Maluco Tem mais inimigo para cá Que lugar bizarro Cara Está começando a ter zumbi Diário de um cozinheiro Rapaz Danel notou meu desconforto E está me amolando Com perguntas sobre a garota Disse para a pestinha Cuidar de suas obrigações E seus problemas Mas se continuar assim Ela vai começar a espiar E algo terá que ser feito sobre ela Danel não é má pessoa Mesmo sendo um pouco folgada Será uma pena ter que contar Ao Lorde Onterr Que ela está dando problema Talvez eu consiga Que ela seja demitida Ela sabe escrever e contar Há muitos lugares Que a aceitariam Não é tarde demais para ela Eu espero que não seja tarde demais Para mim e para os outros Preciso me cuidar dos meus pobres doces Espero que hoje seja um dia bom Ei Beleza Saímos aqui Sai, 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 sai Barry Que filha da puta O cara fica na frente Cheio de item comum aqui Espinho de dragão Hematita Isso aqui é tudo importante Olha o zumbi aqui Morreu Tem mais zumbi aqui na frente Espera, eu não vim para essa sala aqui, né Essa sala aqui eu não vim O que tem aqui? Só mesas Beleza Era só o caminho para cá Para fora só Caramba Vamos voltar O zumbizinho desceu Aparentemente Nossa Mais estátuas aqui Para vender Toma Morreu Eu preciso da chave, cara Como é que eu Abro Ah Já sei onde vai estar a chave Provavelmente ela vai estar em algum lugar aqui de cima É, está bem aqui em cima Na estátua do carinha aqui, ó Ah, agora está na cabeça de outro Ah, meu Deus do céu Estátua com fogo Onde é isso? Vou ter que procurar mais uma estátua Ah, vamos ver Ah, está ali no meio Não, não é aqui Não é aqui no meio, não Eu não tinha vindo aqui desse lado aqui, hein Eu não tinha vindo nessa antecâmara Vamos dar uma olhada aqui em cima Ah Olha uma adaga boa Deixa eu fazer um negócio aqui Ah Vou destruir tudo isso aqui, cara Todos esses escudos merda aqui Eu quero essa adaga aqui Deixa eu ver o dano dela Se é útil Ah Borda de vingança é melhor do que o meu Beleza Depois eu vou dar um upgrade dela lá Lá no keep Salão do baile Rapaz Eu não tinha vindo aqui Está cheio de zumbi Deixa eu ver o negócio Eu não tinha vindo aqui, não Tá Eu posso descer Vamos descer para ver o que tem Hum É só o outro lado Não tem nada de útil aqui Beleza Chegamos na sacada Cara Toda hora a gente chega na sacada Eu vou dar uma olhada desse lado aqui direto logo Mais um esqueleto doido ali Eu não vou atrás dele não Aparentemente esses bichos ficam spawnando infinitamente Tem um artefato ali para a gente tocar Fera do Lorde de Onterre Impressionante Certamente é falsa Mas tem uma qualidade superior Prefiro pendurar uma peça bonita a algo repulsivo Lorde de Onterre para a dama Mondaire Sobre o atrativo estético de uma criatura verdadeiramente majestosa Comprado em Val Royale Que criatura será essa? Hum Lâmina Não vou pegar nada Chave da sacada Onde pega a chave? Eu vou ter que procurar O lugar Que o jogo mandou Eu pegar No tal Da pista né Na maldita pista Que o jogo dá para mim Agora resta saber Onde fica esse lugar Aê Era no quarto do menino Nossa Eu nunca que ia lembrar Que era aqui Eu lembrava das estátuas Mas eu não lembrava disso aqui Esboço Agora eu vou ter que ir no dragão O dragão eu sei onde está Agora Essas estátuas Eu nunca que ia lembrar Que era aqui Em momento algum Passou pela minha cabeça Que era num quarto Maluco Que lugar grande Eu estou gostando De explorar esse lugar aqui Mas está faltando uns inimigos Minha opinião Beleza O que tem aqui para pegar? Olha lá o rabo do dragão Eu vou ter que subir No rabinho do dragão Vou ter que subir No rabinho do dragão Ah não Tem um item aqui Não sobrou ninguém Que se lembre de mim Não posso confiar Nos meus pensamentos Alguns deles são dela Mas estes são meus Chave para a varanda Não usar Não farei você melhor Eles mentiram Ela mentiu Rapaz Tadinho da criança Abri Mata logo Beleza A Cassandra está com uma skill Que eu peguei Que bufa o dano Dos aliados Coloca dano sagrado Nas nossas armas Isso é muito bom Contra demônio Ganhei 10 de astúcia Ganhei cunning Olha só Aquilo ali é um horror arcano Aquilo foi o que destruiu a mente da criança Ou a criança se transformou naquilo Vamos abrir aqui Uma peça do mosaico Para a gente A gente está saqueando a casa de uma pessoa Coitado Ataque e determinação Para Kunari É para o Iron Bull Anel do abalo Isso é bom Ouro Nossa só ruim Só item ruim Vamos ler aqui Diário do Lorde on Terre Aquele templário do círculo Está exigindo outro pagamento Bastardo garancioso Tirando vantagem de nós Todos esses anos Por queremos preservar O bom nome da família Ele prometeu silenciar a maga Assim que voltou ao seu círculo Mas isso não nos protege do templário Mas eu me pergunto Foi o suficiente? Não A maga era forte Até eu consegui Consegui sentir isso Foi assustador Não havia como a menina se libertar Ela não tinha o treinamento Desde que ela fique lá dentro Tudo estará bem E ninguém jamais saberá Caramba Eles trancaram alguém Que tinha poderes Aí deu essa merda Mas a maga era filha? Agora eu não estou ligado Ou era uma serviçal da casa? Eu acho que eles tratavam Acho que era uma filha mesmo O horror arcano faz ninjutsu Com a mãozinha dele Engraçado Matou a Cassandra Oh Cassandra Pelo amor de Deus Não morre não Meu amigo Bom Morreu Acho que acabou Beleza Não ficou claro Tipo Até o Solas Falou agora no final Tipo Foi o sofrimento Que atraiu o espírito Pra cá Ou a crueldade das pessoas Não ficou claro O que foi que atraiu Os espíritos pra cá Cara Aumenta o dano Da presa dupla Aumenta Não Pronto Anel de estepe Anel de presa dupla Já estou equipado aqui Sai Sai Vamos pegar O que dropou aqui Anel de bomba Isso aqui é pro Dorian A runa de fogo É importante também Caralho Eu estou com um monte De item no inventário Um monte de item No inventário Joga fora Vamos lá Cota de larápio É a roupa do Lula Pronto Joga fora Beleza Galera Eu vou encerrar por aqui Esse foi um bom episódio Fizemos muita coisa Em Em sepultura Do não sei o que Que é o nome do mapa Bom Eu vou estar encerrando por aqui Próximo episódio A gente vai estar fazendo Essa caverna aqui E Fazendo outro mapa Fui Eu vou encerrando por aqui Obrigado.